Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinto de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E no vídeo de hoje mais um vídeo daquela série que vocês curtem bastante que é o novo Brawler Que é a Lola versus todos os Brawlers do jogo, só que dessa vez utilizando o super dela que é o Ego Meus amigos, lembrando pra vocês que o super dela atira sempre na mesma direção em que ela está atirando Então dependendo da posição que o seu Ego estiver, você vai ter que mirar de um lado oposto ali Pra que ele acerte a um inimigo, enfim, aonde você quer O negócio é meio doido, cara, bem legal, bem interessante, ela é um Brawler com uma mecânica bacana Não é um Brawler com muita mecânica, mas é uma mecânica interessante esse Ego dela, que é praticamente um cone, beleza? Antes da gente fazer esse teste, eu quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl Utilizando o código VINHO, que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Rei Day E quando você faz isso, você ajuda demais o canal Outra coisa que vale lembrar é que o negócio aqui é tiro, porrada, bomba e o Ego dela pra gente ver o que dá Da outra vez, ela venceu a maioria, perdeu, se não me engano, para uns oito Será que ela vence todo mundo? Será que alguém que ela venceu, vence ela agora? Hum, eu acho que acontece, hein? Se liga só Vamos lá, esse começo é contra a Chelosa, rapaziada, vamos lá O Superzão e a Chelosa deletada, sem chance Agora contra a Anitta, né? Superzão ali, ó E novamente deletada, mano, é muito forte Agora nós temos o Colchzão, o Colchzão do mesmo jeito Solta o Super e começa a atacar ao mesmo tempo, novamente deletado Agora nós temos o Bull, o Bull tem bastante vida, né? Mas olha isso aqui, mano, é muito rápido, cara Cê tá louco Agora nós temos a Jessiezinha, Jessiezinha, mesma coisa lá, rapaziada Nossa, mano, não dá nem pra clicar, velho, muito rápido Agora o Brock, vou soltar aqui desse lado pra vocês verem pra onde que ela vai mirar Vou mirar em cima do Brock, ó lá onde ela mandou O Ego dela mandou lá do outro lado, mas é óbvio que a gente sabia que a Lola ia ganhar aqui Então era só pra mostrar pra vocês que ela sempre mira pra onde a Lola principal tá mirando, né? Não vai, tipo, mirar no Brock de vez ali, seria bem bacana se fizesse isso, mas não, né? Agora nós temos o Dynamite, olha só Nossa Senhora, mano, é muito rápido, cara Vamos para o Bo Bozão aqui, Bo, causa um bom dano, né? O Bo poderia ter dano em Splash também, né, rapaziada? Um dano meio em área, mas não tem Enfim, deu Lola de novo Agora nós temos o Tic, o Tic não vai dar nem graça Na hora que ele pensar em atacar, já foi Foi o que aconteceu aí Agora nós temos o 8-Bit, será que vence o 8-Bit? Será que vence o 8-Bit? Venceu o 8-Bit, rapaziada Muito forte, mano, muito forte Agora nós temos a nossa Ems Que também não deu para o cheiro, muito rápido Agora nós temos aqui o Stool, cabeça de abóbora, olha lá Mano, deletadíssimo, deletadíssimo, você é louco E agora nós temos o El Primo Será que ela vence? Daquela vez ela perdeu por bem pouco, né? Mas agora vai vencer Nossa Senhora, mano, muito forte, cara Muito forte Agora nós temos o Barleyzito Olha só o Barleyzito, rapaziada Deletadíssimo E agora nós temos o Poco, né? Poco também daquele jeito, né? Deletadíssimo, muito rápido Muito rápido mesmo E agora contra a Rosa Olha só, Rosa Naquela hora ela venceu a Rosa E aqui, óbvio que vai vencer de novo, né? E aqui nós temos o Rico Que também, mano, muito rápido Foi deletado assim, de um jeito que nem... Vamos lá que nós temos o Daryl Olha só, Darylzito aqui nessa distância Foi deletado da última vez E aqui... Não tem como, rapaziada Não tem como Deletado de novo E agora nós temos a primeira surpresa Saca só Olha isso aqui Olha isso aqui Muito bom, mano Sério mesmo, cara Do jeito que a gente tá testando aqui Soltando super já com o alto tiro O ego da nossa querida Lola Fica na frente dela Então quando a Penny ataca Já viu, né, rapaziada? Bate nenhuma Rebate na outra E rebate na outra Bem mais forte Dois ataques da Penny ali Foram suficientes Pra derrubar tanto a Lola Quanto o seu ego Essa aqui eu não imaginava não, mano Vamos que vamos Que agora nós temos o Carlitos Olha só Agora vai voltar tudo a normal, né? Ela vai começar a deletar os caras de novo Desse jeito que vocês estão vendo aí Muito rápido Vamos para a Jack Tem que vencer a Jack Se não vencer a Jack Meu Deus, mano Ninguém vence a Jack, mano Ainda ficou com 3, 3, 4 de vida Agora nós temos a Piper Piper, né? Piperzinha Vamos ver o que acontece aqui Contra a Parpezinha Parpezinha Piperzinha Não deu chance de novo, mano Você é louco Vamos que agora é Pan Olha só A Pan Mano, deleta muito rápido, cara Agora nós temos o Frankzão Frankzão Ela quase venceu o Frank da outra vez Ou seja Dessa vez aqui A quantidade de vida que ele tem Ela chega lá E bate de frente e vence Agora nós temos a Bibi Vamos lá de novo aqui Contra a Bibi Venceu da outra vez Então aqui É meio óbvio que vai vencer também Nós temos aqui a B Olha só Ai, meu amigo Você é louco Vamos aqui para a Nani A Nani da outra vez Venceu ela Só que dessa vez A Nani Sem chance, Pia Sem chance Agora nós temos o Edgar O Edgar da outra vez Também venceu ela E aqui quase vence de novo Rapaziada Mas não deu Não deu Vamos que vamos para o Griff O Griff da outra vez Empatou com ela E agora perdeu Vamos lá que agora nós temos o Mortis O Mortis perdeu daquela vez Provavelmente vai perder dessa vez também Foi exatamente o que aconteceu Nós temos agora a Tara A Tara eu acho que empatou com a Tara da outra vez, né? E agora... Nossa senhora, mano Deleta muito rápido Você é louco Vamos que vamos Vamos que agora nós temos o Eugênio O Eugênio perdeu da última vez Provavelmente vai perder agora também E foi exatamente o que aconteceu aqui Derrota do Eugênio E agora nós temos a Max A Max perdeu da última vez É, não deu nem para o cheiro Com o Super não dá, né Max? Próximo Brawler é o Mr. P Pode ser que ele dê um jeito nessa distância aí Se a maleta aqui cai e bate nas duas Não É muito rápido, né rapaziada? Você é louco Vamos que vamos para o Sproutzinho O Papelito Também não vai ter como, né? Deletadíssimo Muito rápido, meus amigos Agora nós temos aqui o Bahiam O Bahia é aquele negócio, né cara? Não bate de frente com ninguém Coitado, imagina com duas delas ali Meu amigo, não dá, né? Não dá Próximo Brawler aqui é o Squeaky Olha só, o Squeaky Vai fazer um dano em área ali Mas não adianta nada, né cara? Não conseguiu vencer a lua Agora nós temos os lendários Começaram pelo Spike E meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu O próximo é o Corvito O Corvito também não vai dar nem para o cheiro, né? Nossa, muito deletado Muito assim Absurdamente deletado Agora nós temos o Leon Olha só O Leon não vai conseguir, né? Ou vai? Não, não vai, né? Não conseguiu da outra vez Eu acho que até empatou Não, perdeu Agora nós temos o Sandezinho O Sandezinho também não venceu ela no solo ali X1 Imagina agora com o Ego dela Mano, é muito forte, rapaziada Muito, muito forte Você é louco Vamos para a nossa querida Amber Nossa, você está deletadíssima Não deu nem tempo de falar, mano De tão rápido que é Agora nós temos a querida Maggie Maggie Não conseguiu vencer nem o Ego Mas a Maggie tem uma outra forma aqui Que a gente vai colocar de frente A Maggie roubou, né? Vamos lá Agora, vamos ver agora se vai Será que vai? Será que vai? Será que vai? Vamos que vamos Está com o escudinho Está com o escudinho Será que vai? Vai, vai, vai E deu empate, mano Deu empate com a Maggie de Robô, velho Você é louco Está muito forte Vamos que vamos para o Gale O Galezito Mano, depois da Maggie roubou aí Você está doido, mano Você está doido Depois da Maggie roubou Não tem como Agora nós temos o Surge O Surge Kong Contra o Buzz O Buzz diretor ali Dando as porradinhas Não adianta, Buzz Sem chance, Buzz Não deu, Buzz E por último Mas não menos importante O Ash O Ashzão aí Está aí bem forte Mas não adianta, Ash Não adianta Não tem como Bater de frente com a Lola Utilizando o Ego Meus amigos Você está doido O único Brawler que venceu a Lola Utilizando o Ego Foi a Penny Por conta da situação Que a gente fez Esse desafio, né Utilizando o alto tiro Onde o Ego Fica bem na frente da Lola E obviamente Dá uma vantagem Muito grande para a Penny Porque o rebote Do ataque da Penny É o que causa mais dano Então vai todo Em cima da Lola ali E foi muito rápido Para conseguir vencer a Lola Mas o resto, rapaziada Não dá, mano É muito, muito, muito forte Você é louco E nem parece que é forte, cara Mas a gente fazendo uns testes Aqui a gente já sabe Que ela é bem interessante Principalmente se você Conseguir colocar o Ego próximo Para que o Ego E você atinjam o Brawler Ao mesmo tempo Óbvio que tem outras maneiras De você jogar Utilizando o Ego Distante de você E você mirando Em lados opostos Para você conseguir Atingir personagens Próximos do Ego Que também é uma maneira Interessante de se jogar Mas eu acho que a maneira Mais legal é estando próximo Até porque Você tem um poder de estrela Que faz a cura Se você for utilizar É interessante que você Consiga estar próximo ali Para fazer esse suporte Nos seus aliados Beleza? E aí Curtiu a Lola, mano? Eu curti Que pena Que pena Que pena Que ela só chega No dia 8 de novembro No jogo Mas até lá Pode ser que a gente fale Mais um pouquinho dela Aqui no canal Beleza? É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou aquele abração É nóis Tamo junto E é isso aí Fui Tchau 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 Tchau